Muito bem gente, Castelo de Itaipava, estou por aqui com a Urban 150, peguei uma sombrinha para a gente não ter reflexo aqui no painel, eu quero mostrar para vocês o espelhamento de tela em detalhes a partir de agora, vocês estão me vendo ali, Beuzinho na área, e aí tudo bem? Bora fazer a inscrição no canal, inscrito por aqui ganha desconto na contratação do seu seguro, qualquer seguradora, o link da Pioneer está aqui embaixo, então bora lá. O celular está na mão, vou ligar aqui o painel da Urban, o celular está na mão, vou deixar aqui tudo ligadinho, Wi-Fi, localização, Bluetooth e tudo mais, tá gente? Então, o primeiro passo é fazer aqui o pareamento com o celular, bora aqui para a parte de Bluetooth, vamos ligar ele, on, e agora eu vou abrir aqui um aplicativo chamado de Carbit Ride, já está aparecendo aqui, ele está aqui como Carbit Link, mas você vai baixar ele como Carbit Ride, tá gente? Então, na primeira pareação, no primeiro, é, primeira vez que você for conectar aqui com o celular, vai aparecer aqui um QR Code que você vai escanear com o seu aplicativo, tá? O meu já está pareado, na central multimídia da sua moto a gente vai selecionar aqui o Phone Link. Estamos conectados, já apareceu aqui a navegação, tá gente? Gente, se fosse a primeira vez que você estivesse conectando, ia aparecer aqui um QR Codezinho para você abrir com o seu aplicativo, o Carbit Link, na verdade, né? Aqui eu tenho navegação, música, telefone, Mirroring Projection, já está ali espelhando o meu celular, se eu virar aqui o celular de lado, ele vai abrir a tela de lado, tá vendo? Posso colocar aqui, por exemplo, o Beuzeira Motovlog, tá vendo, gente? Já está espelhado aqui o nosso vídeo no YouTube, mas o mais interessante mesmo que vocês querem é a navegação, né? Eu vou abrir aqui o meu Waze, tá vendo? Já está por aqui, se eu virar o telefone de lado, ele vai abrir legal. Posso colocar aqui, por exemplo, Centro de Petrópolis, Petrópolis, Petrópolis RJ, cascatinha, pronto, vira as rotas e ir agora. Vamos pegar o BR040. Deixa eu abaixar aqui o volume para não ficar chatinho. Posso virar aqui a tela de lado e travar aqui. O celular está deitado, já está aqui no modo paisagem travado, tá vendo? Não sai mais. Então, se eu fechar aqui a tela, ele vai fechar a navegação. Isso aqui é um ponto que o Thomas me disse que vai evoluir, tá? A gente vai ter aqui uma atualização, tanto ali para o quilômetros, para milhas, né? Que fica voltando toda vez que a gente liga a moto. A gente vai ter atualização também aqui da central multimídia, nesse caso de navegação, tá gente? Então, eu vou abrir aqui de novo o Waze e a gente vai fazer um teste agora indo até Petrópolis. Vou colocar aqui o celular no bolso. Se porventura ele não apagar, a gente vai continuar vendo aqui a navegação de boa, certo? Bora recolher o pezinho e a gente está pronto agora para fazer aqui o nosso passeio. Se eu apertar a tecla Enter, ele volta para a central multimídia. Volta aqui para o painel principal da moto. Se eu apertar de novo, eu vou lá para o fone link. Pronto. Aqui embaixo, eu tenho algumas informações ainda como o nível do consumo, né? O nível de combustível. Tem o relógio e tem o velocímetro aqui no meio. A carga da bateria aparece pequenininha. Ele está ali como milhas por hora, tá vendo? A gente tem que ajustar de novo porque não está atualizada aqui a central multimídia. Então, vou voltar para lá. Vamos colocar aqui o Day Mode para ficar clarinho, para não ficar piscando quando estiver na sombra. Vou selecionar de novo. Vou aqui na parte de Units. Metric, quilômetros por hora, voltou, tá vendo? Tudo pronto para a gente navegar. Bora rodar aqui, sentido a Petrópolis. Eu não vou lá para a Petrópolis essa hora da tarde, mas vou dar uma voltinha aqui mostrando a navegação para vocês. Se vai funcionar ou não. Então, primeiras impressões aqui da conexão com o celular nosso central multimídia. Vamos lá. Legal que vocês viram aqui embaixo. Velocímetro continua. Temos ali relógio, nível do combustível, controle de tração está ligado, quilômetro está aqui, temperatura do motor e tudo mais. Então, nós temos ainda as principais informações aqui embaixo na tela, mesmo com a navegação. Vamos lá. Quebra-mola que ele é bem alto. Não raspou. Está de boa. O castelo está bem cheio hoje, hein? Certamente está tendo algum evento aí. Então, gente, após a atualização lá com o pessoal da Shinerai, a gente vai ter aí quilômetros por hora. Vai ficar aí registrado direto. Vai ter que ficar configurando toda hora. E a tela também, ela não vai ficar apagando quando você fechar a tela do celular, tá? Isso aí é uma atualização simples de fazer. De acordo lá com o Thomas Medeus. Então, está navegando direitinho. A gente vai ter que pegar ali a BR. E contornar lá em Pedro do Rio para voltar para a Petrópolis. Então, funciona muito bem, tá? Então, o ponto negativo é ter que manter o celular com a tela acesa, né? Para acabar gastando mais a bateria. Item que a gente vai poder resolver após a atualização. Bora rodar! Música 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 Bom, gente, vocês viram que a navegação funciona certinho. Como eu estou usando o celular para fazer a captação aqui, espelhamento. Não estou usando o microfone de lapela nesse momento. O áudio deve ter ficado uma porcaria. Mas é para a gente ter uma noção aqui de que funciona legal, né? Funciona bem legal aí a navegação. Então, como eu tenho o Android Auto no meu celular, na central multimídia do meu carro, eu posso fechar a tela e ele funcionando de boa. O único ponto negativo aqui é você fechar a tela e perder a navegação. Mas como eu te falei no início do vídeo, o Thomas está trabalhando com o pessoal da Oyang para a gente poder resolver essas pequenas coisinhas, tá? Tanto a atualização ali para milhas, né? Para quilômetros, quanto esse lance de fechar a tela do celular. E a gente ter aí a navegação interrompida, né? É um item que precisa ser melhorado, mas vocês viram que funciona de boa. Não vou para a Petrópolis, né? Não vou para a Petrópolis agora porque é longe para chuchu. Mas teria que voltar para a BR e contornar. Então, a navegação está perfeita em tempo real, sem travar, sem nada. Logicamente, depende também da memória do celular que você está usando, né? Então, o celular está rodando lisinho aqui no sisteminha da Urban 150. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E a gente vai se falando em uma próxima oportunidade, tá, gente? Então, a navegação aí funciona. A central multimídia está de boa. Alguns detalhes a serem melhorados, né? Alguns detalhes aqui para evoluir. Mas, no mais, está bacana, viu? Bacana mesmo aí a central multimídia da Urban 150. Atualizando, vai ser show de bola. Vai ter atualização recente. Vai ter atualização daqui a alguns dias. Então, o Thomas vai mandar para a gente. A atualização pode ser feita em casa. Você vai poder atualizar aí a sua Urban via aplicativo, via pendrive. Não sei como é que vai ser ainda, mas, em breve, a gente conta aí mais detalhes sobre esse assunto para você, tá certo? Vou me despedindo por aqui de mais um vídeo com a Urban 150, mostrando agora a central multimídia, como é que você conecta com o seu celular. Se ficou alguma dúvida, você comenta aqui embaixo. E a gente vai tirando aí todas as suas dúvidas sem problema nenhum. Fechado, gente? Por aqui seguimos. Eu não vou parar até de mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Beijo do Bill.